Comparativo Smartwatch V6 e Smartwatch X7. Qual o melhor? Qual o melhor custo-benefício? Quem vence esse duelo de gigantes aqui? Pessoal, muitas vezes vocês caem naquela ânsia de comprar um smartwatch, todo mundo tem, é aquele negócio que é legal, que você tem várias funções que te auxilia no esporte, nas notificações. Você entra no site, quando você digita smartwatch aparece aquele milhão de modelos ali. Então, esse vídeo vai te ajudar, porque às vezes você compra um modelo que não é bom e você gasta seu dinheirinho suado. Aliás, a gente sabe que não é fácil ganhar dinheiro hoje em dia, né? Então, se você precisa de ajuda para escolher o seu modelo, não jogar o dinheiro no lixo, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai escolher entre esses dois modelos o que melhor cabe no seu bolso e o melhor relógio indicado para você, tá bom? Oi, meu nome é Mário, se você não conhece Caio de Paraquedas aqui, seja bem-vindo no canal. Eu falo de review, análise de produtos, de tecnologia, empreendedorismo e muito mais. Não deixe de acessar os links que eu deixo aqui na descrição dos vídeos que eu produzo, tá? Tem sempre coisa muito boa para vocês, desses relógios estão ali. Dito isso, pessoal, vamos para o que interessa, vamos lá para o review comparativo lá. Então, vamos lá, pessoal. Do lado esquerdo, o V6. Do lado direito, o X7, tá? Aqui as embalagens. Eu sempre começo comparando a parte da embalagem. A embalagem do V6 é um pouco mais simples, um papelão bem mais simples. A embalagem do X7 é um papelão mais duro, mais grosso, que garante uma proteção um pouco maior. E ele é mais bonito, visivelmente. Aqui, eu já vou começar falando, tá? A diferença de preço dos dois, o X7, ele é quase o dobro do preço do V6, de maneira geral, em linhas gerais, fora de promoção, tá? Isso hoje, na data desse vídeo. Então, depende muito de quando você está vendo esse vídeo. Então, aí, muitas pessoas já vão me atacar, falando, ah, mas não faz sentido esse tipo de comparação, que você ficar comparando dois produtos que são muito diferentes de preço. Talvez não faça sentido para a pessoa que está falando isso, porque ela já conhece vários modelos, ela já tem um conhecimento de mercado. Agora, eu, quando eu caí no mercado de smartwatch, eu chegava na internet, nos sites, e vi um produto valendo R$30,00 e um outro smartwatch R$100,00. Eu lia as funções, os dois faziam as mesmas coisas, eu falava, para que eu vou pagar R$100,00 em uma coisa, se eu posso pagar R$30,00, R$20,00 no outro, entendeu? Então, a diferença é mostrar os custos-benefícios de cada um dos produtos e avaliar o preço. Essa é a minha função, é te dar o meu parecer, que tem um pouco mais de experiência e te ajudar na hora da compra, tá bom? Então, dito isso, pessoal, embalagenzinha simples, só abrindo aqui para você, te mostrando o que vem no V6, manualzinho aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, nos links, o vídeo review de cada um separado, assim vai dar mais detalhes, tá? Eu recomendo, se você for comprar, assistir esses vídeos também. Esse aqui é só um comparativo geral do que eles fazem e um panorama geral para não enrolar muito, tá? Então, aqui vem o relógio em si, as pulseiras, as duas, e o cabo carregador. Nesse modelo aqui, o cabo é conectado, vou mostrar, focar melhor aqui. Aqui atrás tem um pininho aqui, ó, e aqui você vai conectar, deixa eu só abrir aqui. Então, o cabo, pessoal, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, por cima, que tem um furinhozinho que encaixa, certo? E aqui você conectaria no notebook, no computador de preferência para carregar, tá? Então, esse é o procedimento de carregamento desse modelo. As duas pulseiras, como que encaixa. Encaixando uma pulseira aqui, encaixar a outra. E o relógio está montado dessa forma, simples e fácil. As pulseiras são fáceis de trocar e de remover. Então, esse é o V6 X7, abrindo a embalagem, é uma embalagem bem mais elaborada. Aqui estão as duas pulseiras, um material bem mais flexível, tá? Olha para você ver aqui. Essa do V6 não é uma crítica a ela ser mais dura, porque o encaixe dela é diferente, tá? Então, ela é um pouquinho mais dura mesmo, do que esse modelo aqui que é mais molinho. Do X7, tirando aqui, para vocês darem uma olhadinha. O encaixe é de arrasto, tá? Também muito fácil de estar montando esse relógio. Relógio montado, o que mais que vem na caixinha, manual, tá? O carregador desse modelo aqui, ele é um pouquinho diferente. Aqui você tem dois pontos de metal, vai encaixar nesses dois dentezinhos, tá? E conectar, e ele vai carregar. Dito isso, pessoal, vamos para a parte externa dos modelos. Então, você tem o acabamento aqui do X7, muito mais bonito, muito mais equilibrado, o material melhor, melhor construído, ele é mais pesado. Ele tem esse botão aqui, que ele é funcional, ele aperta, ele não gira, tá? Mas ele pressiona, você volta na tela inicial. Então, as pulseiras são mais macias, presilha de metal. Olha o acabamento dele, como ele é diferente, parece um acrílico aqui embaixo, ele é mais pesado. E aqui são a saída de som, ele tem saída de som externa, tá? Porque ele atende ligações e faz ligações. Esse já é um diferencial desse modelo. Então, se você quer um modelo que faz ligação de caro, eu indico esse. Porque o V6 não faz ligações, tá? Aqui, esse botão é enfeite, ele não é pressionável, tá? É só enfeite mesmo. Você tem o material mais simples, você tem os sensores aqui embaixo. Mas é um plástico também, não é um acrílico quanto outro modelo. Então, aqui a presilinha é de plástico e uma pulseira um pouco mais rígida. O V6, que é o modelo mais em conta, o touch dele é só aqui embaixo, certo? Já o X7, ele é inteiramente touch. Ele tem uma tela com uma resolução bem superior, bem mais clara. Você consegue perceber aqui, ó. Então, aqui, esse modelo X7, ele é inteiramente touch. Ele é sensível em qualquer parte de toque que você dá no relógio. Já esse, touch aqui. Funções do V6. Vou voltar, vou passar bem rápido, que já tem um vídeo aqui na descrição. Tela inicial, você consegue mudar, consegue colocar fotos. Passando aqui, ó. São um acumulado de passos, quilômetros percorridos, calorias gastam no dia. Isso aqui, a medida de saúde, é batimentos cardíacos e pressão arterial. Aqui são os modos esportes. Clique e segura, pra acessar. Caminhada, abdominal, pular cordas. E pra você retornar, você clica e segura. E ele volta. Aqui é a previsão do tempo. Ele pareado, ele vai achar o tempo da sua cidade, da sua região mais próxima. Controle de música. Então, se você clica e segura aqui, ele vai abrir. A partir de música, você consegue avançar, pausar, retornar as músicas quando pareado no Bluetooth. Aqui você muda, ó. Passando aqui. Aqui são as opções gerais. Você localizar o celular, a versão do Bluetooth dele, pra você resetar, pra você retornar. E essas são as funções deste modelo. Vou te mostrar agora o X7. Vamos lá. X7 na mão. Aqui, ó. Ele também consegue mudar a foto de fundo da galeria. Essa foto aí que eu coloquei. Os dois conseguem essa função, que eu acho muito bacana, bem personalizável. Então, como ele é touch de todos os lados, ó. Pra esquerda, você muda o fundo aqui da tela. E pra direita, você também muda. Quando você clica no botão, se ele estiver apagado, ele vai acender. Pra cima, ele tem o resumo das mensagens e das notificações que você recebe. E pra baixo, você também roda as funções. Coloquei em português aqui, tá, pessoal? A linguagem. Então, aqui são os passos, acumulados, calorias e quilometragem, que o outro também tem. Frequência cardíaca. Nível de saturação de oxigênio, esse tem. O V6 não tem. E pressão arterial. Clima que os dois têm. Aqui, pra você fazer a discagem, tá? Pra você fazer a ligação. O grande diferencial desse modelo. Aqui, ó. Lista telefônica. Acesso às listas telefônicas. Modo corrida. Esse modelo aqui, o X7, ele tem mais funções de esporte. Abdominal, basquete, badminton, vôlei, bicicleta, né? Que é ciclismo, tênis. Aqui seria polichinelo, controle de música, monitor de sono. Aqui é pra tirar uma selfie. Esse modo duplo aqui, eu não sei qual que é a função, ainda não descobri. Aqui são as notificações, tá? Dos aplicativos, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Aqui é pra você localizar o seu dispositivo. Aqui é um cronômetro. Aqui é pra você mudar o esquema de menu. Ele tem o menu Colmeia também, que é um grande diferencial desse modelo. Pra você resetar o relógio. Aqui no mais são opções. QR Code é pra você localizar o aplicativo. Caso você esqueça o nome do aplicativo. E são essas funções desse modelo. Então, o objetivo é deixar bem claro esses dois modelos. Mostrar as funções. Agora, o que eu acho? Conclusão geral. O que você acha, Mario? Bom, se você for usar pra uso próprio, entre os dois, eu recomendo o X7. Porque ele tem mais funções. Tem a tela já inteira, o touch. Ela tem um brilho maior. Resolução maior. Faz ligações. Tem um modelo que é muito melhor construído que o V6. Se você tivesse a condição dessa diferença de preço dos dois, tá? Que tem uma diferença aí de quase o dobro. Então, se você não tem essa diferença pra gastar agora, não tem problema. O V6 vai cobrir as suas total funções aí que você quiser com esse relógio. Ele faz muita coisa e é muito legal. Então, se você já gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal. E compartilhe com seus amigos. Me ajude a crescer esse canal. Me motivar pra produzir mais conteúdo pra vocês. Agradeço de coração se vocês ficaram até o final. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.